Cara, no mês passado, se eu não tivesse ganhado o dinheiro que recebi com a QV, eu não sei se eu tava muito bem da cabeça nesse mês, não. Sinto feliz, cara. Sinto feliz em algumas pessoas me terem como exemplo. Isso é muito estranho e, ao mesmo tempo, muito legal, cara. Assim, a galera, olha, tá se inspirando em mim, né? Então, é sinal que eu tô fazendo um serviço bom, né? Que tanto me ajuda bastante, mas também ajuda outras pessoas a entenderem que dá certo também pra todo mundo. E é isso aí, cara. É foco. Foco naquilo que você tem que fazer. Fazer direito, fazer da forma que tem que ser feito. É como o Adson muito fala, não invente moda, cara. Não venha de outros cursos pensando, não, vou fazer um método AQV 2.0. Cara, não existe isso. Segue, segue o que você tem que fazer, que você vai se desenvolver, cara. E eu só tenho a agradecer a você, Adson, viu? Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. É, tipo assim, você e outros designers, né? Outros não. Outros designers que eu considero... Eu falo muito com o meu sócio, Elayuson, que são designers que não são os designers de vitrine. Tem muito designer de vitrine, né? Que vem de curso como se uma pessoa do zero é uma pessoa que tá precisando pagar uma conta. Aqui em cima tem um boleto, aqui tem uma conta de luz. Como se essa pessoa tem uma conta de luz aqui alta pra pagar, né? Em um curso de uma identidade visual, de social mídia, vai conseguir fazer dinheiro do zero. Não é tão simples assim, né? Esses produtos, não dizendo que você que tá aí na live assistindo, você não deve investir nisso. Você não deve investir, é claro, pra você se aperfeiçoar. Mas você e o André são pessoas que realmente são designers que estão no mesmo universo que a gente, entendeu? Parece que é isso, entendeu? Estão no mesmo universo da gente e que entendem as dores que nós temos. Que é a dor de pagar uma conta, é a dor de conseguir atender um cliente, é a sensação de leveza, né? E não culpa, e não culpa por atender um cliente e pagar, e o cliente pagar pouco. Eu nunca tive clientes que pagaram muito pra mim, entendeu? E eu me sentia, cara, que eu participava de muito grupo de designer. E eu, cara, esses designers aqui estão botando pra matar em cima desses outros aqui, meu amigo. Os caras estão massacrando. E o cara, será que eu tô fazendo um design errado? E aí eu te conheci, conheci o André, né? E, cara, não tem problema, cara. Eu tô atendendo uma pessoa que precisa do meu serviço e eu preciso do dinheiro dela. Eu preciso pagar minhas contas. E isso não tem problema nenhum. Tipo assim, isso faz com que a relação que eu tenha com você, ou a relação que eu tenha com o curso, com o método, uma relação mais íntima, porque realmente é algo que casou comigo. Parece que é o curso assim, não, vou pensar aqui no carinha que precisa dessa forma aqui. E aí o Adson criou o curso. Pensou no meu perfil, né? Assim como de vários outros designers que também estão lá dentro do portal. Então eu agradeço bastante, Adson, por você compartilhar esse conhecimento, cara. Isso é, cara, muito obrigado mesmo, de verdade. Sem hipocrisia nenhuma, obrigado de verdade mesmo. E às vezes eu fico até triste quando eu vejo, quando eu venho live e vejo essas coisas acontecendo. E pessoas, tipo, querem te diminuir, pessoas te dizendo assim, cara, tá prostituindo o mercado, cara, você tá fazendo essas coisas e você não dá o conteúdo de graça. Cara, quem tá no curso sabe, cara. Quem tá no curso, você que tá no curso e entra aqui numa live conquistando clientes, live 06, e você assiste aquela live, você pensa, cara, aquilo ali é quase o curso, cara. Cara, você só não faz dinheiro pra aquilo se você não quiser, cara. Porque aquilo que ele tá fazendo é aquilo que ele nos ensina, entendeu? É pouco detalhe. A coisa que ele nos dá é o suporte, dizer, olha, você tá errando nisso, você tá errando naquilo, você não sabe o quanto esse suporte ajuda. O quanto de pessoas que mudaram os seus resultados por conta desse suporte, cara. E a pessoa, eu fico muito triste porque as pessoas são ingratas, cara. As pessoas são muito ingratas. Eu não tenho, tipo, medo de comprar curso e me dá mal porque isso já aconteceu demais. Já comprei cursos e até hoje tá lá. Porque eu não me interessei pelo curso. Não fazia sentido pra mim no momento. Eu acho que esse é o único curso que na hora que tem aula nova, eu vou lá assistir. O que é importante pra mim, o cara... Hoje mesmo eu vou economizar, o quê? Uns 20 reais. Por causa da aula que saiu hoje. Que é exatamente o produto que eu vendi. Pra tu ver. Então, cara, é muita gratidão, cara. Eu agradeço demais. Creio que também o meu sócio, que faz parte desse projeto, também tem muito a te agradecer porque você ajuda demais. Você nos tirou de situações... Cara, no mês passado, se eu não tivesse ganhado o dinheiro que recebi com a QV, eu não sei se eu tava muito bem da cabeça nesse mês, não. E com certeza desse mês da mesma forma, entendeu? Então, muito obrigado por ser esse designer que cuida de outros designers de verdade. E não aquele designer que é somente uma pessoa de vitrine. Aquela pessoa que é aquela pessoa que só tá ali pra dizer que é um designer bonito. Muito obrigado, viu? Muito obrigado de verdade. Então, é isso, né, cara? É isso, né? Ai, meu Deus. É... Deu ruim aqui. Eu acho que eu falei o que eu deveria ter falado. Eu acho que eu já falei isso, mas... iria expor, né? É importante. É importante. Amém. Então, é isso, pessoal. Vamos encerrar pra não estragar, né? Bom, Deus abençoe vocês. Amém. Foi uma live incrível, cara.